Sucesso é uma decisão. É a decisão de você não fazer alguma coisa para conseguir. É você fazer alguma coisa até conseguir. Como que a tua decisão muda a sua vida? Primeiro você constrói o seu plano de vida. Primeiro você pensa o seguinte, qual é a vida que eu quero ter? Depois que você entende qual é a vida que você quer ter, aí sim você vai fazer o seu plano de negócios para possibilitar você a ter a vida que você quer ter, ok? A sua mente é que faz com que você tome decisões. Você conclui coisas na sua mente, você conclui algumas coisas, você tem lá uma conclusão. Quando você conclui a sua mente, ela faz com que você conclua e tome decisões. Porque primeiro você toma a decisão mental e depois você toma a decisão no mundo real. Existem sempre duas vezes que você toma a mesma decisão. A primeira é você decidir, depois você executa a decisão. Tem gente que decide e não executa a decisão. Ah, eu decidi, mas quando vai ser? Ah, daqui a um ano. Não adianta. Você tem força de vontade, determinação, disciplina? Ou você tem preguiça? Ou você tem desânimo, desesperança, falta de confiança? O que que tem? O que que é o teu recurso interno para você chegar lá? Será que você tem recurso interno suficiente para você chegar onde você quer? Será que você estuda o suficiente? Ou não? Ou você não estuda? Você acha que você dá conta sozinho sem ter a instrução de outras pessoas? Por quê? Será que você... Ah, não, eu acho que eu consigo dar conta sozinho. É mesmo? Você vai jogar fora milênios de sabedoria? Milênios. Que vem sendo acumulada, acumulada, acumulada. Você vai jogar fora? Você acha que você é o bambambam? Você acha que você é o bonzão? É isso? Que você não precisa estudar? Que você não precisa fazer curso? Que você não precisa ler livros? Que você não precisa conversar com pessoas? Que você não precisa conhecer outras pessoas? É isso mesmo? Você acha? Você acha que você é o bonzão? É isso mesmo? Estudo. Estudo. Estudar. Estudar. Ler. Fazer curso, etc. E no final das contas, você chega daqui a um ano, dois anos, três anos e vê que você não construiu absolutamente nada daquilo que você gostaria de construir. Você tem que decidir e executar a decisão no mundo real. Ok? Decidir e executar a decisão no mundo real. Se você não faz isso, não serve de nada. Agora, a decisão acontece aqui dentro, na sua mente. Quanto mais você controla a sua mente, mais você tem discernimento e clareza para decidir, para ir no caminho certo. Se você não tem clareza de pensamento, se você não tem discernimento de pensamento, o que acontece é que você acaba tomando decisões aleatórias. Ou seja, você decide para um lado um dia, para o outro dia você decide para o outro lado, para o outro dia você decide para cima, para o outro dia você decide para baixo e você acaba ficando em círculos, porque você nunca segue uma direção. Você está sempre decidindo de maneira aleatória, porque você não sabe exatamente para onde você tem que ir. E aí você não chega em lugar nenhum. Então, a primeira coisa é discernimento de pensamento. Discernimento de pensamento. Como é que você consegue ter discernimento? Como é que você consegue ter discernimento? Clareza de raciocínio. Primeira coisa é, você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Não tem aquela frase? É exatamente isso. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Só que a maior parte das pessoas, elas não ficam rodando, 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 não é porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem é onde elas querem chegar. Se elas soubessem onde elas de fato querem chegar, elas chegariam lá, porque elas iam procurar saber como fazer o caminho para chegar lá. Quando você tem uma estratégia clara, você sabe onde você quer chegar, você tem que agora fazer, ok, como que eu vou chegar lá então? E aí passo a passo. E cada decisão, guarda isso, anota isso aí, cara, anota, anota, isso é muito importante. Cada decisão que você toma, cada decisão, cada decisão te faz dar um passo. Um passo em direção à sua meta, um passo em direção ao seu objetivo ou um passo para trás. Não existe passo de lado. Ou você dá um passo em direção à sua meta, ou você dá um passo contra a sua meta. O poder da sua decisão. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Eu vou ficar quieto, paradinho aqui, eu vou ficar quietinho aqui. Não vou falar nada, vou ficar quietinho, escondidinho aqui. E a vida vai passar por mim, eu não vou ter que tomar decisão nenhuma. Ah, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Ficar parado é a mesma coisa que andar para trás. Sabe por quê? Porque o mundo evolui o tempo todo. Vou repetir. Ficar parado é o mesmo que andar para trás, porque o mundo evolui o tempo todo. O mundo anda para frente o tempo todo. Se você fica paradinho aqui, quer dizer que você está andando para trás, porque as outras pessoas estão evoluindo junto com o mundo. Qualquer decisão que você tome ou vai te levar para frente ou vai te levar para trás. Simples assim. Agora, você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, você sabe para onde é o objetivo, você sabe onde que ele está. Você sabe também o seguinte. Bom, se eu tomar essa decisão aqui, eu vou me aproximar do meu objetivo. Por exemplo, comer a pizza. Digamos que o seu objetivo seja emagrecer, ok? Seu objetivo é emagrecer. E você tem uma pizza na sua frente. Bom, você está de dieta, você sabe que você não pode exagerar, e aí você tem que tomar uma decisão. Ou eu vou tomar a decisão de comer a pizza, ou eu vou tomar a decisão de não comer a pizza. A grande pergunta é, vamos pegar a decisão de comer a pizza. A decisão de comer a pizza vai te afastar da sua meta de emagrecer, ou vai te aproximar da sua meta de emagrecer? Afastar. A tua percepção a respeito de algo, a sua percepção a respeito de algo, é aquilo que faz você decidir, porque a tua emoção é que gera a decisão. A tua emoção é o combustível da ação. Quando você sente algo, você decide em prol daquela emoção. E isso não tem nada a ver com a sua razão. A sua razão, ela pode falar, isso não é bom, isso não é legal, não vamos fazer isso. A sua emoção fala, vamos fazer, você vai lá e faz. Você que escolhe isso. Você que manda na sua decisão mental, na sua emoção. É você que faz isso. Se você consegue controlar a sua mente para você não comer a pizza, você controla a sua mente para você fazer um curso, ler um livro. Você controla a sua mente para você não assinar um contrato. Você controla a sua mente para você fazer alguma coisa que você precisa fazer e não fazer aquilo que você não deve fazer, porque você tem o controle da sua mente independente para o que seja. Pode ser a pizza, pode ser você fazer uma venda difícil que você não sabe exatamente como fazer, mas você vai decidir fazer e aí você vai fazer. Sucesso é uma decisão. É a decisão de você não fazer alguma coisa para conseguir. É você fazer alguma coisa até conseguir. Sucesso não é dinheiro, sucesso não é uma casa na praia, sucesso não é uma família incrível. Sucesso é você tomar a decisão de ter uma família incrível, você tomar a decisão de ter uma casa na praia, você tomar a decisão de ter um carro novo. Sucesso é a decisão que você toma. É uma decisão diária, tá? Não é uma decisão que você toma uma vez por mês. Tem gente que toma a decisão uma vez e acha que está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Sucesso é você tomar uma decisão todo dia a respeito daquilo que você quer, atingir a sua meta. Se você tem uma meta, você vai tomar todo dia a decisão de atingir aquela meta. Todo santo dia. De novo, todo santo dia. Você não faz algo para conseguir uma determinada meta. Você faz até conseguir essa meta. Até conseguir essa meta. Quando você tem combustível emocional, você consegue ir para qualquer lugar que você queira. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma